A Semana da Pátria está se aproximando e nada melhor do que ver alunos desfilando na avenida, em continência à nossa independência. Mas este ano em Juara, um grupo de escolas optou por fazer apenas um ato cívico na Praça dos Colonizadores. A fanfarra do município e outras escolas que irão participar tem a coordenação do professor Rubens de Queiroz. A nossa reportagem conversou com ele na manhã de hoje, que já começa a dar os primeiros passos dos ensaios com a garotada. Então a gente deu início às aulas eletivas que a escola tem depois da greve, que nós não tivemos mais ensaio, foi bem poucos. Mas eu estou formando a batilata aqui da escola também. E ontem nós já fizemos um primeiro ensaio, né? E vou pegar alguns alunos, porque aqui a gente tem poucos instrumentos, só temos sete instrumentos. Pegar uns alunos do oitavo ano, nono ano, para poder estar ensaiando. E colocar junto, vou tentar também com a turma do Iara, que eu também ainda não tive contato este ano lá com o pessoal, para a gente estar ensaiando. Vou convocar os meninos e as meninas lá da escola Iara, para que a gente possa estar começando a fazer os ensaios para a apresentação deste dia aí, do dia 7 de setembro. Quer dizer, vai fazer um combinado então com toda essa turma aí, não é? Isso, fazer um combinado. Já estou entrando em contato com aqueles ex-alunos que a gente tem, né? Para a gente estar tentando fazer alguma apresentação. O tempo é pouco, mas a gente vai tentar fazer o melhor aí no dia desse ato cívico. O tempo é pouco, é verdade, daqui a pouco é 7 de setembro, né? Vai dar tempo hábil para algum ensaio aí, para entrar em sintonia, garotada? Olha, o tempo é bem pouco, é um pouco difícil, mas a gente vai tentar, né? Perfeição, eu acredito que a gente não consiga, porque são alunos aí, essa criançada. Eu acho que o importante também é a gente estar incentivando ele a estar praticando alguma coisa, seja no esporte, seja na cultura, e ele está aprendendo algo de melhor para poder ser um melhor cidadão. Agora, sempre há interesse da garotada em participar, né? Demais. A garotada, assim, é muito bom, porque a disciplina que é colocada, então eles levam a sério, eles gostam, né? Eles me cobram durante todo o ano, que dia que tem ensaio. Então, isso nos motiva também a estar fazendo, né? A estar fazendo esses ensaios, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.